Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é sábado, dia 12 de dezembro, agora são umas 9 e pouquinho da manhã. E eu vou começar a gravar um vlog pra vocês no meu final de semana. Esse final de semana eu tenho muita coisa pra fazer, muitas novidades vindo por aí. Então eu resolvi compartilhar com vocês, sei que vocês estão com saudades aí dos vlogs. Inclusive eu deixei uma caixinha de perguntas lá pra vocês mandarem pra mim ideias de vídeos pra gravar aqui pro YouTube. E vários de vocês falaram que querem vlogs, então eu vou postar. Inclusive eu contei pra vocês lá no meu Instagram, então se você não me segue, aproveita pra me seguir. Porque senão você está perdendo coisinhas que eu posto por lá. Eu contei pro pessoal lá no meu Instagram que eu vou começar a postar vídeos todos os dias até dia 31 de dezembro. Vai ser um desafio, porque não é fácil, gente. Gravar, editar, subir pro YouTube, fazer capa é muito trabalhoso. Mas eu vou dar o meu melhor. Vou tentar postar vídeos pra vocês todos os dias até o dia 31. Então se você quer receber as notificações dos vídeos, não quer perder nenhum, aproveita pra ativar o sininho. Porque o YouTube não tá mais notificando dos vídeos. Então ele só manda notificação pra quem tem o sininho ativado. Então ativa esse sininho. E vocês já estão vendo um mega spoiler da minha parede, né? De como que ela ficou. Mas eu vou mostrar em detalhes pra vocês só no próximo vídeo de reforma. Que eu acho que vai sair em janeiro. Porque ainda tem muita coisa pra chegar. Algumas coisinhas bem legais que eu comprei. Tem outras coisas pra comprar. Então acho que vai sair só em janeiro. Mas então é isso, gente. O que que eu vou fazer agora? O meu quarto, ele tá em uma zona. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Meu quarto está, assim, em uma zona. Tem coisas espalhadas por todo canto. Então eu preciso arrumar isso. Senão, assim, eu não consigo fazer nada. E aí depois, gente, vou mostrar pra vocês a programação de vídeos aqui do canal. Quando eu postar esse vlog, já vai ter saído o primeiro vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês toda a organização que eu fiz. Mas primeiro, eu preciso arrumar esse quarto. Vamos lá. Tchau. 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 Bom, agora que eu finalizei a organização do meu quarto, tá tudo no seu devido lugar. Também já troquei de roupa, né? Tirei o pijama. Agora sim eu posso começar a trabalhar. E eu vou mostrar então pra vocês como que ficou a organização, o meu planejamento dos vídeos que eu vou postar todos os dias, se Deus quiser, até dia 31 de dezembro. Dezembro. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. E a saga das espinhas no meu rosto continua, gente. Nasce uma, aí ela seca e deixa mancha. Aí nasce outra, ela seca e deixa mancha. Aí nasce outra, ela seca e deixa mancha. Aí nasce outra, ela seca e deixa mancha. Eu não sei mais o que eu faço. Meu rosto tá todo manchado, todo marcado. Mas enfim, né? Estou fazendo tratamento. A minha testa tá bem melhor. Mas a gente vai descobrindo como é que vai ficar. Eu vou mostrar assim pra vocês, gente. Porque eu não quero que vocês vejam aí logo de cara todos os vídeos. Mas tá vendo que tá tudo anotado em roxo? Cada dia eu já programei o vídeo que eu vou postar. Se der tudo certo, se Deus quiser. Então tá aqui. E eu também fui anotando o que eu tenho pra fazer por dia. Então ontem que foi sexta-feira, eu precisava terminar de assistir alguns filmes de Natal. Porque o primeiro vídeo que eu vou postar, no caso, agora que vocês estão vendo esse vídeo, eu já postei que é o filme de Natal pra assistir algumas indicações minhas pra vocês. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar. Então vocês já vão ter assistido quando eu postar esse blog. Mas eu precisava terminar de assistir pra ver se eu ia indicar pra vocês ou não. e escrever o roteiro dos vídeos que eu vou gravar hoje. Então hoje o que eu tenho pra fazer? Gravar o vídeo de indicação de filme de Natal pra vocês assistirem. O vlog que é esse aqui que eu tô fazendo no final de semana. Também quero gravar um vídeo dando ideias de presente pra vocês darem de Natal ou pra vocês pedirem de Natal. E o vídeo que vocês me pedem muito pra gravar, que é como que eu consegui a parceria com a Shein. Shine? Shein? Enfim. E aqui caiu água, por isso que tá desse jeito. E aí, gente, eu fui, ó, anotando o que eu vou fazer e papapá. Aqui tem os roteiros. E aí, ó, ontem eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo do filme de Natal. Tudo mais ou menos o que eu vou falar. Agora eu vou começar a colocar os filmes. Então eu preciso finalizar o roteiro desse vídeo, porque ele vai ser o primeiro que eu vou gravar. E eu vou fazer isso agora. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu já tomei café da manhã, tá? Eu não mostrei, mas eu já tomei. Então agora eu vou finalizar o roteiro desse vídeo de filme de Natal. Como eu falei, já tá no canal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, se você não assistiu. E aí, depois que eu finalizar esse roteiro, eu não sei se eu já gravo esse vídeo ou se eu finalizo o roteiro do vídeo de ideias de presente de Natal. E eu também tenho que fazer o roteiro do vídeo da parceria com a Shein. Não sei se vai dar pra gravar todos esses vídeos hoje, mas eu quero muito, porque aí vai me facilitar a vida. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou finalizar aqui o roteiro. E aí, daqui a pouco, eu volto pra conversar com vocês. Bom, gente, terminei de fazer o roteiro do meu vídeo. E agora eu vou começar a me arrumar pra gravar ele. Demorou um pouquinho, agora já sou meio de seis. Demorou um pouco, porque eu tinha que terminar de assistir um dos filmes. Pra eu poder ver se eu ia recomendar pra vocês ou não. E acabou que esse filme que eu terminei de assistir hoje, ele se tornou o meu filme preferido dos cinco que eu indiquei pra vocês. Se você assistiu o vídeo, comenta aqui qual foi esse filme que eu tô falando, pra eu saber se você realmente é fiel aqui no canal ou não. Então coloquei agora a minha faixinha aqui. E eu vou começar a fazer uma maquiagem bem rapidinha. Só pra poder gravar esse vídeo indicando os filmes de Natal pra vocês. E aí, então, eu vou passar alguma coisa no meu rosto. Inclusive, tô com uma espinha bem inflamada aqui. E é isso, eu vou fazer uma maquiagem bem rápida. E aí, depois eu mostro pra vocês os bastidores das gravações. Como que eu arrumo o cenário. Enfim, vou mostrando tudinho pra vocês. Então, bora dar um jeitinho nesse rosto. E aí, depois... E aí, depois... Legenda Adriana Zanotto 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 Zero maturidade pra essa vinheta, gente, ficou muito fofa. O que vocês acharam? Eu amei e nem era pra fazer a vinheta hoje, mas eu queria muito fazer, então consegui já fazer isso, ficar pronto. E pra quem me pergunta qual editor eu uso, eu uso esse daqui, ó, VLLO, ele é perfeito, gente. Vocês viram a minha entrada de Natal? Ficou, ficou a coisa mais linda, né? Então eu já comecei aqui, ó, então eu já comecei aqui, ó, editar os vídeos, esse daqui é a ideia de presente, que se eu não me engano, quando vocês estarem assistindo esse vlog, eu não vou postar ele ainda. E esse daqui eu vou postar aqui, ó, eu vou postar aqui, ó, eu vou postar aqui, ó, já quero subir pro YouTube, já quero subir pro YouTube, já deixar prontinho pra postar. E eu ainda tenho dois vídeos pra gravar, então vou ver o que que eu vou fazer agora, dar um jeito aqui no meu rosto, no meu cabelo, e acho que eu vou gravar mais um vídeo, mas aí o processo é o mesmo que vocês já viram, então eu volto pra falar aqui com vocês à noite. Gente, a minha mãe, ela cozinha muito bem, e a pizza dela é a melhor pizza do mundo, ela sempre faz de sábado à noite, então eu filmei um pouquinho pra vocês dela fazendo, e ela fez a minha pizza preferida, tipo, é um mito. E o meu irmão e a namorada dele vieram jantar em casa, então gravei só esse pedacinho pra vocês, porque a gente ficou conversando, eu esqueci de gravar. E olha a cachorrinha do meu irmão, coisa mais linda, ela chama Duda. E ela é fitness, gente, ela come maçã, olha que coisa mais linda, ela tem só 4 meses. E eu sou apaixonada por ela, ela é muito fofinha. Gente do céu, eu sumi, né, nem lembro quando foi a última vez que eu falei aqui com vocês. O meu irmão e a namorada dele vieram aqui, eles estão morando juntos já faz algum tempo. E aí eles vieram aqui, a gente jantou junto, tal, eles trouxeram a cachorrinha deles. E aí simplesmente a gente ficou muitas horas juntos, agora já são meia-noite, e eu esqueci de gravar pra vocês. Eu tô agora, gente, tirando a minha maquiagem, que é a maquiagem que eu fiz pra gravar os vídeos. E hoje faltou um vídeo pra eu gravar, que é o vídeo ensinando, né, mostrando como que eu consegui parceria com a loja Shein. E, mas eu gravo amanhã, não tem problema. Mas eu fiz muitas coisas hoje, sério, eu gravei 3 vídeos. Isso é um recorde, eu nunca consegui fazer isso. Mas o que eu não faço por vocês, não é mesmo? Então agora, gente, eu vou tirar a minha maquiagem, vou tomar um banho, porque já tá super tarde, e vou dormir. E amanhã eu apareço aqui pra mostrar pra vocês como que vai ser o meu domingo. Nossa, eu tô linda, né? Então, boa noite, até amanhã. Bom dia, meus amores. Hoje já é domingo. Agora são, deixa eu ver que horas, acho que 10. São 10 da manhã, mas eu acordei, era 8. Aí eu fiquei editando já dois vídeos pra postar essa semana. Depois eu fui tomar café, como eu mostrei um pouquinho pra vocês. Comi panetone, gente, como eu amo panetone. Mas eu não como a uva passa, eu tiro tudo a uva passa, como só as frutinhas. E então agora eu sou aqui no meu quarto, e eu vou começar a trabalhar. Na verdade, eu já tava trabalhando, né? Tava editando vídeo. Mas eu vou continuar trabalhando, porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Ó, ontem eu consegui gravar três vídeos. Faltou um, que é como conseguir a parceria com a Shein. Faltou esse. E aí, então, eu vou hoje continuar gravando o vlog pra vocês. E eu quero ver se eu consigo gravar, então, esse vídeo hoje. E eu preciso editar os vídeos que eu gravei ontem. Principalmente o filme de Natal e esse ideia de presente. Eu vou fazer isso agora. E mais tarde eu volto pra falar com vocês. Acabei de almoçar, comi um risoto de camarão com pômito delicioso. Tô assistindo um pouco de televisão ali, SBT. E, gente, tá caindo o mundo aqui. Vou mostrar pra vocês. Muito tempo se passou. Agora já são 5 e 10, acho, da tarde. E eu sentei aqui pra falar com vocês. Pra não ficar em pé, porque eu tô uma preguiça. Estou aqui no banheiro porque eu criei coragem e vou tomar um banho. Eu deveria, né? Eu preciso lavar meu cabelo porque ele tá um mar de óleo. Dá pra fritar dois ovos na minha cabeça. Mas, gente, eu não vou lavar porque amanhã cedinho eu vou pra academia. E aí, tipo, ele vai sujar de novo. Então, não faz sentido eu lavar ele hoje. Então, eu vou ter que almoçar ele mais um pouco, né? Por mais um pouco de tempo sujo. Então, eu vou tomar meu banhinho, lavar meu rosto e tudo mais. Trocar esse pijama. E aí, é isso. Quero fazer minhas unhas também. Mas, gente, eu tô numa preguiça. Vamos ver. Mas, ela tá precisando... Ela tá precisando urgente ser feita. Então, é isso. Eu vou tomar meu banhinho e já volto para continuar este vlog. Banho tomado. Coloquei aqui meu roupão. E, gente, peguei um açaí pra comer. Não sei vocês, mas eu só gosto de açaí com leite condensado, gente. Eu não gosto de açaí com banana, com leite em pó, morango, granola. Pra mim, eu gosto de açaí só com leite condensado. Comentem aí como que vocês comem o açaí de vocês. Se vocês não gostam de açaí. Mas, então, eu peguei aqui. Vou comer, assistir alguma coisinha na televisão. Fazer uma pausa aqui no trabalho, né? Porque eu tô o dia inteiro editando vídeo pra vocês. Então, eu vou fazer isso e mais tarde eu volto. Provavelmente pra comer de novo e mostrar pra vocês. Bom, gente. Agora são 10 da noite. Eu sei que a iluminação tá péssima. Mas, pra finalizar o meu domingo, eu fiz uma pipoquinha. Fiz uma pipoca. Que eu amo pipoca. E eu tô procurando alguma coisa na Netflix pra assistir. E eu quero indicar pra vocês uma série. Eu já terminei ela. Eles estão pra lançar novos episódios. Inclusive, saiu um essa semana. E eu gosto muito dela. Vou mostrar aqui pra vocês. A série se chama Ashley Garcia. Tá com bastante zoom. Por isso que a imagem tá bem ruim. Mas procurem na Netflix Ashley Garcia. E assistam. Porque é muito legal. Mas, como eu já finalizei essa série. Eu tô procurando alguma outra pra assistir. Inclusive, se vocês tiverem indicações de série pra mim. Pra eu assistir. Comentem aqui. Que eu quero muito achar uma série nova. Mas, então, é isso. Eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou tomar minha água. Inclusive, tomem água. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De um vlog mais comprido, né? Deu aí uns 20 minutos e pouquinho. Porque eu já estou editando ele. Então, acho que vai dar uns 20 minutos e pouco. Talvez 21. Espero que vocês tenham gostado. De passar o final de semana comigo. De ver um pouquinho como que é os bastidores das gravações aqui pro YouTube. E comentem aí se vocês querem mais vlogs. Eu gosto muito de gravar vlog. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!